Olá, olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, do lado de cá, seu amigo Romulo Cássio, o prazer está falando contigo, hoje estamos em Portugal, seja bem-vindo, vamos que vamos, vou mostrar pra você como que funciona o descarregamento na área de descarga no aeroporto de Lisboa, precisamente na empresa TAP, bora lá! Seja bem-vindo, este é o vida imigrante de um brasileiro. Aperte cintos e boa viagem! Então, moçada, estamos por cá, agora me encontro na A1, sentido Lisboa, estou passando aqui na região do Carregado, Castanheira do Ribatejo, Vila Franca e seguindo, estou vindo da Espanha, onde troquei a carreta com o colega, A carga que eu estou trazendo foi feita na Inglaterra, são peças, são peças para aviões e é uma carga bem cara, Então, eu tenho que descarregar isso hoje, não posso dormir com essa carga no caminhão, o risco é grande, né? Ontem, quando eu estava vindo, já havia ligado para o pessoal da logística, da TAP, porque tem que fazer a doana e tudo mais, Então, me disseram que poderia vir direto, que eles mesmo fazem a doana. Nunca estive lá, primeira vez que vou no setor de descarga e vamos ver o que nos espera aí pela frente. A cada curva, uma emoção diferente, não é mesmo? Então, já vá deixando aí o seu like, não se esqueça, seu like muito importante, se inscreva no canal, acione o sininho para receber aí as notificações de vídeos novos E bora, 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 porque o tempo urge, estou chegando em Lisboa, hoje é sabadão, vou aproveitar para já me vacinar ou ver se consigo, né? Porque em Portugal eu não consigo nada com facilidade, tudo aqui é na base de dificuldade, é uma coisa incrível. Então, vamos ver se vou conseguir vacinar e se conseguir vou mostrar para vocês, tá certo? Então, vem comigo, já deixe seu comentário logo abaixo de como você é tratado em Portugal, de como você recebe os seus direitos. Diga aí logo abaixo, quero saber, não é possível que eu estou sozinho nessa labuta. É isso aí, tudo na base da dificuldade, sempre, 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 sempre. E vá me dizendo aí também o que você está achando aí dessa posição da câmera, de frente aí para o para-brisa, um pouco mais afastado, dando uma visão panorâmica da estrada, pegando um pedaço do painel. Então, me diz aí, se ficou bom, se ficou ruim, o que você disser, eu acato. Aqui você é quem manda. Agora estou passando no rumo de Vila Franca de Xira. Já morei em Vila Franca. Morei em Vila Franca, morei no Carregado, morei em Alhandra, morei em Sacavém. A região do Ribatejo, o Rio Tejo está logo aqui ao lado esquerdo. Aqui estamos na região de Albeca. Aqui nós passamos pela linha verde, pela via verde. Não precisamos parar. Já desconta diretamente na conta da empresa. Estamos a 17 quilômetros do aeroporto. Vamos ver o que me espera por lá. O pessoal sempre pergunta o que são esses paredões nas laterais da pista. Esses paredões nada mais é do que um isolamento acústico. Por que um isolamento acústico na lateral da pista? Porque aqui eles se preocupam com a poluição sonora. Do outro lado existem casas, comunidades. Então, o barulho da estrada não perturba tanto a população com esses paredões. Afinal de contas, eles são um isolamento acústico. O trânsito é muito pesado na rodovia. E como tem muitos prédios, acho que dá para vocês verem aí no vídeo, tem muitos prédios nas laterais, tem residências, tem empresas. Então, para amenizar aí o ruído emitido pelos carros, pelos veículos, eles fazem esses paredões. Isso é por toda a Europa. Por toda a Europa. Não é exclusividade em Portugal, não. É muito interessante. Isso poderia ser feito no Brasil também, se o governo se preocupasse com o bem-estar da população. Então, é uma forma de reverter aí os altos impostos pagos, né? Em prol da população, bem-estar, né? Mas, um dia a gente chega lá. Continuamos na 1. Chegando em Lisbon. Vamos que vamos. Olha aí, paredão de um lado. Vem os trechos que tem paredão dos dois lados. Onde tem comunidade, onde tem residência, tem os paredões. E ameniza e muito esses ruídos. Pode ter certeza. Vem os trechos que tem paredão dos dois. Vamos que vamos, vamos que vamos. Você está chegando em Lisboa. Aperte os cintos. Para quem algum dia tiver que vir na área de descarga do aeroporto de Lisboa, já fica sabendo onde é a partir de hoje. Vamos ver se eu não vou errar, né? O bom que hoje é sábado, o movimento é mais leve. Então, se torna um pouquinho mais fácil. O combinado foi de eles realizarem a descarga. Vamos torcer para não ter nenhuma surpresa. Já vá curtindo. Dê seu like aí, muito importante. Curta aí o vídeo. Você que está chegando no canal agora de paraquedas, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Compartilhe com seus amigos. Participe, seja ativo no canal. Já deixou o seu e-mail lá na lista de e-mails do Vida Imigrante? Não se esqueça. Está logo abaixo aí na descrição do vídeo o link para você deixar o seu nome e seu e-mail de contato para participar aí dos sorteios que farei aqui no Vida Imigrante. Está certo? Seja bem-vindo. Já vou aproveitar, como eu disse anteriormente e vou tentar tomar a vacina. Seria melhor se já tomasse a dose única, né? Que é a Janssen. Mas cada caso é um caso, né? Vamos ver se o Zé Ruela não vai me jogar para as moscas. porque aqui é cheio de lugares apertados. Teve uma vez que eu passei no meio desses prédios aí, do seu lado direito aí da tela. Eu passei no meio desses prédios e foi um aperto. não podia passar com o caminhão e acabei passando porque não tinha outra opção. Tinha que sair de lá. E vamos nós. A gente continua na segunda circular. Isso aqui durante a semana fica abarrotado de veículos congestionamento um atrás do outro. qualquer esbarrãozinho que um carro dá no outro para o trânsito todo. Velocidade aqui já passa para 80. você está acima do limite de velocidade. vamos lá, vamos lá. espero que estejam à minha espera. o local o local fica atrás fica atrás do aeroporto. nós vamos passar em frente ao aeroporto e vamos contornar. faixa do meio e da esquerda o caminhão não pode somente aqui na direita. o aeroporto está aqui do lado direito aqui nesse trechinho já está bem na cabeceira da pista então costuma os aviões virem e passar baixinho aqui na pista. você a gente chega a se assustar olha aí do lado direito o o radar do aeroporto quando você vai a primeira vez num local é meio complicado né porque principalmente quando você está com um carro grande não sabe o que te espera pela frente não tem cara de que tem alguém alguém na garita vamos ver vamos ver vamos ver CTT CTT eu quero TAP vou ter que parar aqui para poder saber onde é 300 metros faço faço tudo na mutatória MECA assim sai de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aí cheguei aqui, o pessoal já foi chegando, o pessoal já abrindo a portaria e agora estou indo ali para a área de descarga seguindo esse carrinho aí à frente. Ainda não descarreguei. Eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo as coordenadas da portaria. Então, se você vai vir fazer alguma entrega algum dia aqui no Hangar 6 da TAP, você já vem direto para essa coordenada. Vou deixar logo na descrição do vídeo. Então, vai me seguindo aí. Vamos ver se a gente consegue resolver isso o mais rápido possível. Hangar 6, deve ser isso aqui. O problema é que quando você chega num lugar com o endereço está errado, aí você liga o alerta, né? Porque é um caminhão grande. Andando numa área urbana, né? Aeroporto, é tudo mais complicado. Quando é carro pequeno, você entra e sai fácil de qualquer lugar, né? Mas aqui não. Aqui você tem que analisar. Se você desconfiar da rua, não entra. Então, tudo é mais complicado. Eu vou ter que parar e esperar a ordem para abrir a carreta. Eles têm que estar por perto na hora da abertura da carreta. A carreta está lacrada. Vamos encostar mais aqui. Vamos encostar mais aqui. E vamos esperar aqui. Ali à frente, vocês podem ver a traseira de alguns aviões. Agora vamos esperar a ordem para abrir a carreta. Muito bem, meus amigos. Já estamos descarregados. Vazio. E agora vamos seguir sentido Scania, Via Longa, próximo à Vila Franca de Chira. Aqui estamos saindo das dependências da TAP. Se algum dia você vier para cá, para quem vem do norte está antes do aeroporto e para quem vem do sul está depois do aeroporto. Certo? Aqui tem vários protocolos. Não se pode andar com excesso de velocidade. Não pode andar sozinho. E não pode descarregar sozinho. Na mão, chefe. Muito obrigado. Bom final de semana. Valeu, obrigado. Já estamos liberados. Vamos seguir em frente. Esse portãozinho aqui, não sei. Vamos, vamos, vamos. Vamos nós. É isso aí. Estou deixando logo na descrição do vídeo as coordenadas para você chegar até aqui na portaria. Você, meu amigo caminhoneiro, se algum dia vier descarregar aqui na TAP Hangar 6, em Lisboa, é só seguir aí a coordenada do Google Maps, que está na descrição do vídeo, logo abaixo. Tá bom, meu amigo? Então, agradeço a você, a companhia. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você, que é do trecho. E é isso aí. A gente vai seguindo em frente. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.